Bregão do Cássio Desce cachaça, e! Desce pinga, e! Dá volume no som que o vaqueiro quer beber Desce cachaça, e! Desce pinga, e! Dá volume no som que o vaqueiro quer beber Seu trono badassa, amiga, o par é desmantê-lo Hoje eu dou virote, amanheço no puteiro Seu trono badassa, amiga, o par é desmantê-lo Hoje eu dou virote, amanheço no puteiro Seu trono, badraza amiga, parra é desmantelo Hoje eu dou virote e amanheço no puteiro Seu trono, badraza amiga, parra é desmantelo Hoje eu dou virote e amanheço no puteiro E é melhor sofrer tomando cachaça Do que namorando e tomando goia Hoje é sexta-feira, eu vou beber, eu vou beber Paro no bar das amigas e mando o garçom descer Desce cachaça, desce pinga, dá volume no som que o vaqueiro quer beber Desce cachaça, desce pinga, dá volume no som que o vaqueiro quer beber Seu trono, badraza amiga, parra é desmantelo Hoje eu dou virote e amanheço no puteiro Seu trono, badraza amiga, parra é desmantelo Hoje eu dou virote e amanheço no puteiro Seu trono, badraza amiga, parra é desmantelo Hoje eu dou virote e amanheço no puteiro Seu trono, badraza amiga, parra é desmantelo Hoje eu dou virote e amanheço no puteiro Seu trono, badraza amiga, porra é desmantela Amor saibou, badraza amiga, parra é desmantelo Cuba se você apaga Tchau.